Isso aí galera, indo para o primeiro dia da montagem do nosso Revivendo Canções, volume 2. No especial, você vai acompanhar todo esse making of junto com a gente. Estamos aqui em Avinhas, na casa que o padre Jonas morou, quando eu era criança, no seminário, e o projeto vai ser um projeto realmente revivendo essas canções. São músicas de Eugênio Jorge, de Jaco Nelsinho e também do padre Jonas. Eu sou o Rodrigo Azevedo, sou diretor de TV e a expectativa para essa gravação é as melhores possíveis. Isso aqui toque o coração de muita gente. Me chamo Luiz Claudio, sou cinegrafista há 22 anos aqui na Canção Nova. E a gente vai estar gravando com a câmera BMW 500 da Sony, com 4 câmeras. Eu me chamo Glauco, sou diretor da Canção Nova, já 19 anos. Aqui eu usei Prisnel de mil, usei Prisnel de 650, usei também Mini Brute de duas lâmpadas e Ribalco. Hoje a gente vai fazer uma coisa mais contida, embora seja um pouquinho maior do que foi o volume 1. E a gente está usando o equipamento, uma mesa Yamaha TF3, que ela faz 24 canais e com 16 saídas. A gente vai fazer todo o som de retorno para os músicos e também aqui para a plateia que vai ter. E vai fazer a captação, que nós estamos separados, né, cada canal individualmente. Vai poder ter uma qualidade final melhor, mais bacana, todo mundo bem trabalhadinho. Especial, o Revivendo Canções 2. Músicas belíssimas, já com Alcim Gorria e Eugênio Jorge. É verdade, e foi gravado, Nelsinho, na capela, que foi berço da vocação do Flávio Jones, né, em Lavrinhas. Então você vai conhecer um pouco dessa história toda aí, porque nós vamos estar cantando, rezando, e você não pode perder. Vem com a gente! Vamos lá, primeira voz para a Vigia Esperantola. 3, 2, 1, grava. Vigia Esperantola. É assim que o céu espera a vida do seu Senhor. É assim que o céu espera a vida do seu Senhor.